Eles têm o costume sempre de vir uma semana antes, vir fazer a limpeza, porque aqui ela fica quase todo ano abandonada. Ela tem, é só nessa época mesmo, que é a época da reza de todos os santos, que acontece essa movimentação. E eles, como responsável, eles fazem o café, salgadinho, para organizar. Aí eles vêm limpar, e ontem mesmo ele estava limpando, roçando, varrendo o chão. O meu pai, nem fui eu, conversou com ele, ele estava animado, café, a gente era muito conhecido, vizinho, sempre conversava, ele comprava surgo nosso lá. E aí, quem me falou, é o outro que é o irmão dele, que é o Jorge Mearim, que é irmão desse Valdemir, que ontem eles limpando, ali caiu um pedaço da pedra ali, bem ali assim. Aí eles acharam que isso era normal, nunca aconteceu, faz mais de 50 anos que isso ocorre, né? Aí ele só falou assim que achou estranho. Mas ninguém se deu conta que poderia acontecer isso, né? E hoje, e a senhora ali que estava aqui junto com nós, a gente não sabe que nós não estamos muito envolvidos com isso. Mas a senhora comentou que eles têm o costume de soltar foguete ou bombinha para espantar os morcegos, que aqui tem muito morcego aí, né? Então, a gente... É uma dedução, né? Que pode ser que talvez tenha sido isso que deu uma desestruturada na rocha, né? Que você pode perceber, ela não é uma pedra, ela é praticamente um arenito, né?